Opa! Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre quanto rende 50 mil reais na poupança. Sim, quanto rende 50 mil reais na poupança por ano, quanto rende 50 mil reais na poupança por mês, ou seja, quanto rende 50 mil reais na poupança sobre a inflação também. Então, iremos trazer passo a passo para vocês, três cálculos de quanto rende 50 mil reais na poupança por ano, por mês, e também sobre a inflação, ou seja, explicando passo a passo para vocês como é que está o rendimento para os 50 mil reais na poupança nesse momento, de forma atualizada para vocês. Além disso, também, antes de fazer os cálculos, eu vou ensinar para vocês as duas maneiras do rendimento da poupança. Sim, onde a poupança poderá estar rendendo de uma forma ou de outra, tudo vai depender de um fator, que eu vou explicar para vocês já, já, beleza? Mas, antes disso, eu peço para você a moedinha de troca. Qual que é ela? Vem aqui embaixo, curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, escreva nos comentários suas dúvidas. Vou estar lendo e respondendo a todos vocês, certo? Então, lembrando, se tiver dúvida, pode escrever ali. Nós vamos mencionar, então, quanto rende 50 mil reais na poupança. Temos que lembrar que a poupança vai ter duas maneiras de rendimento. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, poderá estar uma ou a outra, porque isso pode acontecer. Lucas, o que muda para mim saber se vai render de uma maneira ou de outra? É conforme a taxa Selic, tá? Então, dependendo de como é que a taxa Selic estiver, taxa Selic é a taxa básica de juros do Brasil, dependendo de qual valor ela vai estar, a poupança renderá de uma forma ou de outra. E é claro que você, sabendo disso, você vai conseguir tomar uma melhor decisão se você vai deixar o dinheiro que você já tem, ou o dinheiro novo, colocar na poupança. Fica a seu critério, ok? Então, como é que funciona exatamente? Se você quiser, pode pegar um papel, uma caneta, anotar e anote o seguinte. Rendimento da poupança, ok. Se a taxa, veja bem, anote. Se a taxa Selic está maior do que 8,5%, então, taxa Selic maior que 8,5%, poupança rende. Rende o quê? 0,50 mais TR ao mês, gerando, lógico, um acumulado. Então, se a taxa Selic estiver maior que 8,5%, poupança renderá 0,50 mais TR ao mês. TR é a taxa referencial que, conforme a taxa Selic, essa TR também sobe um pouco, não acompanha totalmente, mas sofre, sim, alterações. E, Lucas, e se não tiver maior que 8,5%, o que acontece? Então, se a taxa Selic estiver igual a 8,5%, ou menor do que 8,5%, 8,5%, a poupança renderá o quê? 70% da taxa Selic. Então, se nós pegarmos aqui a calculadora, vamos supor que a taxa Selic esteja em 8%. 8 vezes 70% de 8. Se você quiser, você vai multiplicar por 70 e dividir por 100, ou multiplica direto por 0,7%, que a mesma coisa é equivalente a 70%. Clica em igual, então dá 5,6%. Ou seja, se a taxa Selic estiver 8, a poupança renderá 5,60 ao ano. Certo? Lembrando que vai ter um rendimento ao mês e o acumulado gerando 5,60, no caso do nosso exemplo. Então, a poupança, você tem que entender como está a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, se ela estiver maior, maior que 8,5%, a poupança rende de uma forma, se estiver igual ou menor a 8,5%, rende de outra forma. Então, tem que estar ciente disso, porque isso, sim, afeta no quesito do rendimento. E aí você toma a sua decisão. Nós vamos, até lá, já já fazer as contas de quanto rende 50 mil reais por mês na poupança. Antes disso, só quero recordar para você, tanto na descrição como no primeiro comentário fixado, tem o meu curso sobre investimentos, onde eu te ensino tudo sobre a renda fixa, a bolsa de valores, as criptomoedas, os terrenos e também dos imóveis. Ou seja, completo sobre investimentos, passo a passo, para você aprender a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro. Beleza? Então, está em promoção, confere ali, que vai te ajudar bastante. E também tem o e-book das 500 fontes de renda extra para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Confere lá, vai te ajudar também, certo? Então, vamos à tela, onde iremos falar hoje, né, quanto rende 50 mil reais na poupança. No caso, no que eu estou gravando o vídeo, nesse momento, taxa Selic está em 10,50%. Então, 10,50 é maior que 8,5? Sim! Então, a poupança rende 0,50 mais TR ao mês, gerando, no caso, um acumulado aqui dos últimos 12 meses, 7,80% ao ano, tá? Esse é o acumulado nesse momento. Então, bora ver, 50 mil reais na poupança, quanto rende? Pego aqui os 50 mil na poupança, mais os 7,8%, que é o que está rendendo hoje, gerando, então, 53.900 menos. Menos o que, Lucas? O investimento inicial, né, que é 50 mil na poupança, e no caso, sobrando 3.900 reais. E aí vem aquela pergunta tradicional. Lucas, esses 3.900 reais já é meu lucro? E a resposta é sim, já é o seu lucro. Por quê? Porque a poupança é isenta de imposto de renda. Então, como a poupança é isenta de imposto de renda, sim, os 3.900 reais já é o seu lucro. Ah, Lucas, então quer dizer que a poupança é um excelente investimento? Bom, você tem que pegar e comparar com investimentos que você tem disponível e verificar se para você vale a pena ou não, tá? Essa decisão é particular de cada pessoa aí, beleza? Então, agora nós vamos ver do média mensal aí do rendimento aí no caso, né? Lembrando para vocês que o curso sobre investimentos, onde você vai aprender renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também imóveis, né, passo a passo para vocês, está na descrição no primeiro comentário fixado. Eu divido por 12 e eu vejo que, em média, por mês, rendeu 325. Por que que tu diz em média, Lucas? Eu digo em média por quê? Porque a poupança, a cada mês que passa, vai render. E ela sempre rende sobre o saldo anterior. Então, a cada mês, como vai tendo um pouco de rendimento, o saldo vai estar aumentando. Consequentemente, o rendimento também aumenta. Então, ela traz a média de 325, porém, tende a oscilar entre 300 a 350, 360 reais durante esse período de um ano aí, que é a nossa simulação. Lembrando para vocês, né, que aqui eu trago essa tabelinha, que é o imposto de renda sobre investimentos, certo? Para quê? Ele se encaixa na poupança? Não. Mas, para você entender como é que funciona. É interessante você saber. Então, se o seu investimento não fosse isento do imposto de renda, se ele ficasse aplicado de 0 a 180 dias, sobre o rendimento, pagaria 22,5%. Se o seu tempo do investimento, né, ficasse aplicado de 181 a 360 dias, sobre o rendimento, seria de 20% descontado. Se ficar de 361 a 720 dias, seria 17,5% sobre o rendimento. E se passasse de 720 dias, sobre o rendimento, seria 15%. No caso, nós estávamos simulando a 3,65%, entraria aqui na taxa dos 17,5%. Só para você ter uma noção, beleza? Para ficar bem explicado. Agora veremos a rentabilidade real sobre a inflação, que está aqui. O que está rendendo hoje? 7,80%, ok? Menos 3,69%, que é o acumulado, né, da inflação nos últimos 12 meses, gerando, então, 4,11% de rentabilidade real para a poupança nesse momento, né? Então, você acabou de ver quanto rende 50 mil reais na poupança por ano, por mês e também sobre a inflação. Lembrando para vocês que o meu curso sobre investimentos, passo a passo para você aprender a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos, imóveis, entre outros, está na descrição e no primeiro comentário fixado em promoção. Também tem o e-book das 500 fontes de renda extra para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Também está em promoção na descrição no primeiro comentário fixado. Confere lá que vai te ajudar bastante, certo? Eu peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Lembrando, se você teve qualquer dúvida, seja qual ela for ou quer perguntar qualquer coisa que seja, escreva nos comentários suas dúvidas. vou estar lendo e respondendo a todos vocês, certo? Então, um grande abraço, nos encontramos agora no próximo vídeo.